Cogumelo Shop, a loja onde você encontra consoles, controles, jogos para quase todas as plataformas e o melhor de tudo, é totalmente segura. É só acessar o link. www.cocumeloshop.com.br Você precisa fazer o que? A dieta. Por que? Para fazer mais. É mesmo, deixa eu levar tua barriga aí. Rapaz, o que é isso aí? É banho. É, realmente, agora. Tchau, minha linda. É assim que você faz comigo, né? Me deixa sozinha com essa coisa feia. Socorro! Larga, meu irmão, trem feio. Basta feio assim lá na China. Ó, bicho feio pra burro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri